Bem-vindos ao canal A Vida Blogger. Se você não é inscrito, se inscreva-se e seja muito bem-vindo ao nosso time. Se você já é, um abraço. Deixa seu like. Eu vou fazer esse review dessa multimídia que eu comprei, da TwinCam. No caso, eu optei por esta multimídia, que o modelo dela é a TW 072-16i, que ela faz espelhamento sem fio. Ela tem 2GB de memória RAM por 16. Então, no caso, foi a que eu tive condições de comprar. Então, eu vou falar agora sobre ela. Ela está instalada no Onix, tá? Ela está aqui. Eu mesmo instalei. Não tem dificuldade, porque já tem conhecimento em eletrônica, não tem muita dificuldade não, tá? É, mas se você for pagar, você vai ter que pagar alguém aí para instalar para você, com a câmera de ré, em torno de uns R$ 150,00, eu acho. Ah, com o tempo instalei. Bom, o som original que estava nesse carro aqui é da Payner, né? Que vem o original nele. Eu retirei, polguei com a multimídia e resolvi comprar esta aqui. Vamos ligar ela. Vamos ver, ó. Está ligada em pós-chave, é o que eu recomendo, tá? Você evita vários problemas com pós-chave. Bom, ela carregou. Aqui, porque eu já dei uma ligada nela mais cedo, então ela já está com a carga carregada. Caso, por exemplo, igual agora, o que significa aqui, ó. Eu desligo aqui e ela continua. Quando eu sair do carro, abrir a porta, ela desliga, né? Não fica funcionando direto. Deixa eu ligar aqui de novo. Com relação a vídeo, deixa eu abaixar o volume. Com relação a vídeo, ela roda bem os vídeos, sim. E os vídeos meus estão em pendrive, tá? Estão aqui, todos em pendrive. Música, eu coloquei tudo em pendrive também. Deixa eu baixar o volume, porque, né? Já viu como é que está o YouTube, qualquer coisinha. Bom, isso aí é o tempo de carregamento da pendrive. Então, para você ter uma ideia. Já está rolando um vídeo. Deixa eu tirar aqui para mudar direitos. Aqui, está vendo? E a música. Deixa eu voltar para cá. Deixa eu voltar. Saí, voltei para cá. Vamos colocar uma música aqui. Baixar o volume também. Aqui está pela... Opa! Aqui. Vamos... Aqui. Então, tem o quê? Uns 20 e poucos gigas de música aqui. Também roda bem. Tá? As músicas. Porém, o seguinte. A qualidade do áudio, ela é média. Média para baixo. Não vai esperar que você tenha uma qualidade de áudio boa. Um som aveludado. Que tu não vai ter. Tá? Essa é a primeira decepção que eu tive. Primeiro, eu ativei a equalização no máximo. Vou ter controle. É um som muito, né? É um quebra-galho. Não espera grandes coisas, não. A outra coisa... Aí tem o Spotify. Vamos ver o tempo de carregada. Carregamento dele. Deixa eu baixar o volume. Também. Aí, o quê que acontece? É... Eu... Vou falar uma coisa. Eu não recomendo essa multimídia de 2 gigas. Se tiver condição, você tem que comprar uma de 4. Olha para você ver como é que ela tem uma certa lerdeza. Isso com o Spotify. Tá? Que eu já deixei. Deve puxar. Aqui eu estou com a internet ativada. Estou com... Salvo também algumas músicas. Então... Vamos ver aqui. Isso aqui é da minha playlist da Spotify. Depois que abriu, roda bem. Pô, mas a gente esperava, né? Que rodasse melhor. Entende? Então... O seguinte. Tem esse problema. Tem esse problema. Tá? Então, tá rodando aqui. Tá vendo? Aqui, já começou a puxar online. Mas, tá tocando a música que eu estou offline. Deixa eu sair. Deixa eu tirar um pouco dessa memória. Mas, a configuração dela aqui é básica, né? Desses apps. E o YouTube também, ele carrega igual ao Spotify. Ele é... Porque vai... O GPS... Não é bom. Ele vai ter um delay. Pode te... Às vezes você tem que entrar num lugar. Você vai passar daquele local. Aí que ele vai te dar um aviso. Você virar ou aparecer na imagem. Mas, o espelhamento é bom. O espelhamento. Então, se você espelhar pelo seu celular, você não vai ter problema. Mas, se você contar com o GPS... Tu dança. Entendeu? Por exemplo... O... Esse GPS meu que tá aqui, ó. Que eu deixei o Waze. Pô. Ele demora uma cara, velho. Pra abrir. O Maps, então, nem se fala. Você nem perde tempo pra instalar Facebook, não. Que você vai morrer de raiva nisso aqui. Esse GPS, que é o Offline, que é pro satélite Eagle, Netsgen. E ele tem um grande problema. Essa multimídia tá com bug. Quando você aciona ele, o som da sua multimídia vai no máximo. Aí, dá aquele estouro nos alto-falantes no seu ouvido. Então, tem esse bug. Me parece que tem correção pra isso. Mas, eu também não achei aonde tá a correção. Vou ter que fazer na unha, pelo arquivo .sys. Vou ter que ver isso. Entendeu? Netflix. Tá bugado. Tentei pôr minha conta. Nem abre. Tá bugado. Nem abre. Esse programa aqui, é o que faz a abertura do espelhamento. Então, né. Aqui, também, eu não consegui. O Android Wi-Fi pega fácil. Então, é o que mais eu vou usar. Beleza. Bom, a câmera de ré. Deixa eu tornar, virar a chave aqui no ponto aqui. Deixa eu passar. Vou engrenar aqui. A ré. Pega bem. Ajuda bastante. Aí, tem a linha. Essa linha aqui, é da câmera. Eu não desativei ela. E tem a linha da própria multimídia também. Então, você tem que desativar da multimídia. Senão, fica duas aqui. Tá? Ou, da câmera lá. Você que sabe. Da câmera, você tem que cortar fio. Bom, vou resumir. O Bluetooth também pega bem. As chamadas. Não apareceu o nome. Aparece o número. Não gostei disso. No outro carro meu, que eu tinha. Apareceu o nome da pessoa. O comando de voz. Dá um atraso. Ela vem com o microfone. Mas eu não vou pôr. Eu posso colocar o microfone. Estava pensando em vir com ele aqui. Mas não vou pôr. Tá? Então, vou usar o próprio microfone dela aqui. Quebra o galho. Esse sistema aqui. Desse robôzinho aqui. Funciona até legalzinho. Não é 100%, né? Mas funciona. Enfim. Eu recomendo essa multimídia. Olha. Eu vou ser franco com vocês. Eu não recomendo não. De 2 GB, eu não recomendo não. Porque a intenção era usar tudo por aqui. Esquecer o celular. E isso eu não consegui. Eu ainda vou continuar dependendo do celular. Então, a única vantagem que eu vou ter do GPS. E das outras coisas que eu vou usar no celular. É que o celular vai poder ficar escondido, né? Vou espelhar ele sem fio aqui. E boa. Mas, se você estiver pensando. Compra logo uma de 4. Vai ser mais cara. Mas aí você vai conseguir fazer todos os recursos aqui. Tem a opção de você comprar uma octa-core também. Aí eu já não... É melhor ainda. Bom. Eu não recomendo. Tá? É um... Ela é um quebra-galho. Já comprei. Tá aqui instalado. Dá pra ouvir uma musiquinha e tal. Mas no dia a dia. Não corre que você abre a janela ali. Pra ouvir a música. E ficar com o GPS ligado. Tudo funcionando por ela. Você não vai conseguir não. Tá bom? Pelo menos é... Isso é que... Aconteceu comigo. E é bom. Só pra quem é o passageiro. Ver um vídeo. Ver a música lá. Você joga lá pra trás. E tal. Né? Bacana. Mas fora isso. Esquece. Beleza? Bom. Esse é o review. Espero que tenha entendido. Ah! E tem outra, hein? Quando eu fui comprar ela. Eu vi um monte de gente comprando aquelas... Aquelas multimídia de... De... Trezentos reais. Quatrocentos reais. Cara. Se isso aqui tá... É desse jeito. Imagina o cara. Não vai conseguir nem fazer esse pegamento. Nem imagina aquelas multimídia de um giga. E lá... Sei lá. Sabe? Eu não posso julgar não. Mas... É... Eu... Então fique desse jeito aí. Tá? Quem quiser comprar a compra. Paga pra ver aí. E... O... Foi me. Eu... Eu...